A enfermeira Selma é apaixonada pelo namorado Heloísio. Ele gosta de ser chamado de Luiz. Agora, Luísio gosta de ser chamado de Luiz? Que história é essa? Que esquisito, né? Estranho, né? Há Luísio com Luís. Mas, enfim, era uma preferência dele. Enquanto Selma estuda para passar num concurso público, Luís fica o dia todo de pernas para o ar. Ele achava que só o trabalho da mulher era suficiente para sustentar o luxo dele. E ele ainda, pode trocando as fotos, girando as imagens, por favor. Ele ainda reclama porque Selma divide o tempo entre os trabalhos, os estudos e a família. Bom, ele também acha que a mulher conseguia ganhar dinheiro fácil. É muito folgado. Para diminuir as reclamações do namorado, Selma foi até um bar com Luiz. Quando volta para casa, há um jantar e uma discussão no meio dessa briga. Luiz ataca Selma. Vem para mim, por favor, a moça. Selma tenta pedir ajuda. Mas, naquele momento exato em que ela implorava para não ser morta, o homem que um dia jurou amor eterno, que jurou proteção a essa moça, mata covardemente. E, na manhã seguinte ao assassinato, ele volta tranquilamente para o bar. Ele confessa e foge. Tudo acontece em um dos principais bairros da Zona Leste de São Paulo, que é o Itaim Paulista. Veja comigo. Um relacionamento que até então parecia ser bom, mas que terminou em tragédia, com a morte de Selma. O criminoso acabou com sonhos e deixou uma mãe assim. Enterrar uma filha é duro, né? Sempre é os filhos que enterram os pais, né? Porque fica um velho. Mas uma mãe pega uma filha, a caçulinha. Selma, feitosa de 36 anos, foi morta, segundo a polícia, pelo companheiro, Eloísio Almeida. O crime aconteceu na casa onde eles moravam, no bairro do Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Eloísio era conhecido por Luiz na família de Selma. Os parentes da vítima nunca desconfiaram dele. Ele, pra gente, mostrava uma pessoa muito boa. Pra gente. Agora, o que ele já fez ou falou, não entendeu, nós não sabemos. Porque eu não sei como que minha filha chegou a esse ponto, né? O casal estava junto há três anos. Luiz trabalha como mestre de obras e Selma era enfermeira. O que aconteceu por trás desta porta ainda é um mistério. Era noite. Selma e Luiz foram para um bar que fica aqui próximo, onde costumavam ir todos os finais de semana. Por volta das 10 horas da noite, voltaram pra casa. Selma preparou o jantar. Os dois comeram. Ninguém sabe dizer o que aconteceu durante o jantar. Mas o fato é que Selma foi estrangulada na sala de casa. Logo pela manhã, Luiz saiu. Entrou no carro de Selma, que estava estacionado aqui na frente. Ele foi em direção ao bar em que eles estavam na noite anterior. E contou tudo o que havia acontecido. E passou nesse bar, aí falou, disse, meninos, falou com os pessoal do bar. Olha, eu fiz a maior besteira. Me arrume um advogado. Eu matei Selma. Segundo a investigação, Luiz voltou para casa, arrumou as malas e fugiu. Logo, a notícia se espalhou pelo bairro. E chegou da pior forma para a família. A mãe ainda tentou falar com Selma pela manhã, mas não conseguiu. Eu liguei umas quatro vezes, cada 15 minutos, pra um, caixa postal. Ligava pra o dele, caixa postal. Vizinhos foram até a casa da mãe de Selma e pediram para falar com o irmão da vítima. Eles contaram que algo estava errado. Pois pela manhã, Luiz tinha ido até o bar e contou que havia feito uma besteira. Assim que o irmão chegou aqui na casa, encontrou o portão fechado. O carro de Selma ainda estava estacionado na frente de casa. E as chaves do carro estavam jogadas no quintal. Ele caminhou até a porta. Assim que chegou na sala, encontrou a irmã caída e morta. Aí quando eu venho saindo, eu só vejo me chamar, mãe, ô mãe. Meu Deus, vem na minha mente que era Selma me chamando, que as vozes dela aparecem muito, as vozes delas. Aí eu olhei, eu disse, oxe, Moni, vocês por aqui. Ela foi e disse, mãe, a Selma morreu. Eu digo, não, Moni, não digo uma conversa dessa, não. Ela não está no hospital, não. Ela disse, não, mãe. A Selma morreu, mataram o Selma. Aí pronto, eu digo, para mim o chão afundou. Luiz fugiu levando as roupas e o documento. Ele deixou o carro de Selma estacionado na frente da casa. A notícia abalou toda a família, já que Luiz sempre demonstrou ser uma boa pessoa e estava preparando a documentação para oficializar a união com Selma. Policiais fizeram buscas, mas não encontraram o criminoso. O delegado pediu à justiça a prisão de Luiz. Selma e Luiz se conheceram aqui no bairro. Ela já era mãe de um rapaz hoje com 18 anos e ele pai de dois filhos. Os dois foram morar juntos. Luiz sempre trabalhou como mestre de obras e Selma como enfermeira. Para os outros, eles pareciam ser um casal perfeito e tinham muitos planos. Selma queria se especializar na área de enfermagem e nos últimos meses se dedicou a estudar para um concurso. O resultado saiu, mas Selma não teve tempo de ver. A mãe que lutou muito para criar os filhos sozinha não sabe como será daqui para frente. Eu fiz tudo para dar uma boa educação. Justamente eu fui formado, né? Não foi fácil, mas eu tenho, graças a Deus. Agora me dói muito isso que aconteceu com a minha filha. E olha que tinha tudo registrado, né, Percy? É. Você vê, tem uma coleção de B.O.s. Aí a gente pode chamar, em vez de boletim de ocorrência, bate. Boletim da omissão. Ela tinha medida protetiva, que não protege ninguém, não protege nada, não salva ninguém. É um absurdo essa absoluta indiferença das mulheres que buscam desesperadamente por socorro e ninguém as escuta. Elas são previamente condenadas à morte. Muito bem, muito bem. Então a gente faz um apelo, não é? Se alguém se sensibilizar, não é possível que não tenha uma boa alma lá em Brasília que se sensibilize com essas dezenas de casos que são apresentados, não é? Todas as semanas aqui no nosso Cidade Alerta. E a gente implora, a gente implora, na verdade, para que essas pessoas, de uma vez por todas, sejam punidas e para que aqui nesse país, se você cometer um crime, realmente você sabe, vai tirar a vida de alguém, olha, até o último dia da sua vida você vai ficar atrás das grades. É no mínimo isso que tem que acontecer.